Olá, concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Enfrente, do nosso quadro Enfrente à Banca, onde nós literalmente enfrentamos as bancas aproveitando as questões de provas anteriores ou para revisar ou para aprender algo novo. E hoje nós vamos ver uma questão muito interessante que cobrou sobre a aferição da pressão arterial. Vamos ver aqui tudo sobre a técnica de aferição da pressão arterial, de acordo com as recomendações mais atuais das diretrizes brasileiras de hipertensão. Então já pega o seu bloquinho de notas, porque hoje eu vou trazer para você dicas cruciais para a sua aprovação. Este tema despenca nas provas e se você quiser gabaritar qualquer questão sobre sinais vitais, você pode ir para o nosso site e conferir também o nosso e-book com o estudo completo deste tema. Neste material você vai ter o estudo completo de todos os sinais vitais, então você vai estudar a pressão arterial, a frequência respiratória, a temperatura, a dor. Todos os sinais vitais estão neste material. É um material focado na sua aprovação. Por ser focado em provas, é um material que tem 55 páginas de muito conteúdo, além de mais de 70 questões para você treinar sobre sinais vitais. É o material mais completo, sem dúvidas, que você vai encontrar sobre este tema e é o suficiente para você gabaritar qualquer questão. Para garantir o seu, é só você acessar o nosso site, enfrenteenformagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse agora, enfrenteenformagem.com.br. Então, vamos ver aqui primeiramente a questão que nós vamos ver hoje nesta aula. Então, nós temos aqui, pessoal, uma questão da banca Fundatec para a Prefeitura de Novo Hamburgo para o cargo de técnico em enfermagem. É uma questão super atual, porque é uma questão já deste ano, de 2024, tá? E aí, nós temos aqui as opções, né? A banca quer que você coloque esses procedimentos aqui, essas etapas de aferição da pressão arterial, na ordem correta aqui da técnica, de acordo com as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial. Antes de analisar essa questão, eu vou agora colocar ela em tela cheia para você, para você dar um pause aí na sua tela, tentar responder essa questão, para depois você voltar aqui e acompanhar junto comigo a resolução, ok? Então, atenção, questão aí na sua tela cheia, dê um pause agora, resolva essa questão, faça o seu exercício, faça o seu raciocínio, para você ver se você tem alguma lacuna do conhecimento. Então, resolva essa questão, ok? Bora lá, então? Beleza, pessoal. Então, vamos destacar aqui qual é o conteúdo dessa questão. A banca está cobrando sobre pressão arterial, que é um dos sinais vitais aqui mais utilizados na assistência, né? O que a banca quer de você? Ela quer que você enumere as etapas a seguir, ela te deu aqui algumas etapas, ela quer que você coloque na ordem correta, mas ela quer que você coloque na ordem correta, de aferição ali da pressão arterial, conforme as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial mais atuais. Então, não é conforme aquilo que você acredita, aquilo que você acha que tem que ser, a sequência que você acha que é mais correta. Não. A banca está sendo bem específica em te cobrar a sequência que é dada pelas diretrizes brasileiras de hipertensão arterial mais atuais. Então, para você resolver essa questão, você precisa conhecer a ordem, né? A técnica de aferição da pressão arterial dentro das diretrizes. E isso eu vou trazer para você agora, tá? Então, depois que você tiver o conhecimento, você vai ver que vai ser muito tranquilo resolver essa questão, beleza? Então, já vamos lá ver qual é a técnica de aferição da pressão arterial de acordo aqui com as diretrizes mais atuais de hipertensão arterial. As diretrizes mais atuais que a gente tem da hipertensão arterial são de 2020, tá? Então, eu já estou trazendo aqui para vocês com base na referência mais atual que a gente tem. A primeira etapa do procedimento, de acordo com as diretrizes, é determinar a circunferência do braço no ponto médio entre o acrômio e o olecranon. A gente faz essa determinação aqui da circunferência do braço, porque esse dado vai ser importante para definir o tamanho do manguito, né? Que a gente vai utilizar ali para aquele paciente. Então, como que nós vamos determinar essa circunferência do braço? Eu trouxe para vocês algumas imagens para você entender melhor como que é feita essa etapa, tá? Aqui, gente, a gente vai fazer a mensuração, como a gente viu, determinando a circunferência do braço no ponto médio que fica entre o acrômio e o olecranon. Então, o primeiro passo é localizar ali a região do acrômio no paciente, tá? Que é aqui, basicamente, na região do ombro. E depois, também, a região do olecranon. Tendo localizado essas duas regiões, acrômio e olecranon, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o ponto médio, ou seja, o ponto que fica entre o acrômio e o olecranon, o ponto médio, e vamos passar a fita métrica nesse ponto médio para mensurar a circunferência do braço do paciente. Então, essa área aqui é o ponto médio que fica entre o acrômio e o olecranon. Então, como que você faz? O acrômio é por onde começa a passar a fita métrica, né? Então, aqui, a gente vai estar no primeiro centímetro da fita métrica. Você vai medir até o olecranon. Vai pegar esses dois valores, vai dividir por dois para você encontrar aqui, ó, o ponto médio entre o olecranon e o acrômio. Identificou o ponto médio, você vai passar a fita métrica nesse ponto médio e vai tirar a medida ali da circunferência do braço do paciente. Então, é um procedimento bem tranquilo. A gente faz essa verificação da circunferência do braço do paciente para quê? Para a gente determinar o tamanho do manguito que vai ser utilizado, tá? A gente vai selecionar o manguito de acordo com a circunferência do braço do paciente. E a gente vai procurar um manguito que tenha uma largura ali de 1,25 a 1,5 vezes a circunferência do braço, né? E a gente vai se atentar também ao fato de que a circunferência da bolsa de borracha seja de 80% a 100% da circunferência do braço. Todos esses aspectos, esses critérios de seleção do manguito a gente também encontra lá nas diretrizes brasileiras de hipertensão arterial. Mas não é o foco dessa questão. O foco aqui é a gente saber a sequência do procedimento. Então, eu estou trazendo aqui para vocês apenas como curiosidade para vocês revisarem a técnica, tá? Então, a gente faz primeiro essa determinação da circunferência do braço do paciente lá no ponto médio entre o acrômio e o olecrono. Na sequência, a gente vai fazer o quê? A seleção do manguito, né? De tamanho adequado ali para o braço do paciente. Identificou, selecionou o manguito? A gente vai depois colocar o manguito sem deixar folgas 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital. O meio da parte compressiva do manguito vai ficar centralizado ali sobre a artéria braquial. Então, só para você entender mais ou menos essas partes, né? Aqui a gente tem um esfigma ou manômetro que é por onde a gente vê realmente os dados obtidos para a pressão arterial. A gente tem o manguito. O manguito é essa parte aqui que envolve o braço do paciente. Aqui você vê a localização da artéria por onde que a artéria braquial está passando. Aqui onde está o estetoscópio é a fossa cubital, tá? Fossa cubital, beleza? Então, é de 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital que a gente vai colocar o manguito. Aqui, ó, nesse espacinho aqui a gente tem que ter de 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital é onde a gente vai colocar o manguito, beleza? Então, a gente coloca o manguito sem deixar folgas 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital. Depois disso, a gente vai centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial. Geralmente, os manguitos já vêm ali com uma setinha, né? Indicando onde está a parte compressiva desse manguito. Então, você vai simplesmente colocar a seta na mesma orientação da artéria braquial, né? Ali na fossa cubital, pra você colocar esse manguito já centralizado certinho ali no braço do paciente. Depois disso, a gente vai fazer a estimativa do nível de pressão arterial sistólica do paciente pela palpação do pulso radial. O pulso radial, ele é palpado na face ali anterior do braço na altura da articulação do punho. Então, a pressão arterial sistólica ela é estimada pela palpação do pulso radial quando o manguito ali vai sendo inflado, né? E a gente vai fazer essa estimação até que o pulso desapareça. Então, a gente vai inflando o manguito palpando o pulso radial ao mesmo tempo e ali a gente obtém um dado, né? Então, ali a gente estima o nível da pressão arterial sistólica, beleza? Na sequência, a gente vai palpar a artéria braquial na fossa cubital que eu já mostrei pra vocês e vamos colocar a campânula ou o diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva. Então, a gente palpa a artéria braquial aqui na fossa cubital e coloca a campânula do estetoscópio nesse lugar aqui sem fazer muita força compressiva. Depois disso, a gente vai inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 milímetros de mercúrio o nível estimado da pressão arterial sistólica obtido pela palpação. Então, com base naquele valor que você obteve lá na estimativa da pressão arterial com a palpação, né? Do pulso radial você vai aqui inflar rapidamente até passar de 20 a 30 milímetros do valor que você encontrou lá na estimativa. Depois disso, é que a gente vai proceder a deflação lentamente numa velocidade de 2 milímetros de mercúrio por segundo. Aqui, quando a gente fala de deflação a gente tá falando de desinflar o manguito primeiro você inflou agora você vai desinflar e você vai fazer isso lentamente numa velocidade de 2 milímetros de mercúrio por segundo. Depois, a gente vai determinar a pressão arterial sistólica pela ausculta do primeiro som que é a fase 1 de Korotkoff e depois aumentar ligeiramente a velocidade de deflação. Então, o primeiro som que vai aparecer pra você ali na ausculta é um som abafado, né? Que ocorre quando a pressão no manguito é igual à pressão arterial sistólica. Então, você auscultou o primeiro som você já está identificando a pressão arterial sistólica desse paciente. Você vai olhar no espigma o manômetro vai ver exatamente ali onde está, né? A medida naquele momento em que você ausculta o primeiro som. Então, auscultou o primeiro som você já obtém a pressão arterial sistólica do paciente. Depois, você vai determinar a pressão arterial diastólica no desaparecimento dos sons. Então, o som começa a aparecer você marca o valor da pressão arterial sistólica. Então, vamos supor que deu 120 aqui. Então, você escutou o primeiro som, né? Auscultou o primeiro som em 120 milímetros de mercúrio. Beleza? Você marcou. Isso aqui já é a pressão arterial sistólica do paciente, tá? E aí, o som desapareceu lá no 80. Então, 80 vai ser a pressão arterial diastólica do paciente. Porque a gente determina essa pressão arterial diastólica no desaparecimento dos sons. Que corresponde aqui à fase 5 de Korotko. É um sinal de que a pressão no manguito já é igual à pressão arterial diastólica. Mesmo que o som desapareceu aqui no 80, por exemplo, você vai continuar auscultando cerca de 20 a 30 milímetros de mercúrio abaixo do último som. para confirmar o seu desaparecimento. Então, você vai continuar ali desinflando por mais 20 a 30 milímetros de mercúrio para ter certeza de que esse som realmente desapareceu ali no 80, né? E depois você vai proceder à deflação rápida e completa. Então, aí sim, se você percebeu que realmente o som desapareceu ali em 80 milímetros de mercúrio, por exemplo, aí sim você vai proceder à deflação de uma forma mais rápida e vai finalizar. Se os batimentos persistirem até o nível zero, então, se até o nível zero você estiver escutando o som, né? Você perceber que está ainda tendo batimento, você vai determinar a pressão arterial diastólica no abafamento dos sons, que é a fase 4 de Korotkoff, e vai anotar os valores de uma forma diferente. Você vai anotar o valor da pressão arterial sistólica barra pressão arterial diastólica e o zero também você vai anotar, tá? Indicando que os batimentos persistiram ali até o nível zero, né? Então, você teve que fazer a determinação ali da pressão arterial diastólica de uma forma diferente. Então, gente, essas são as etapas que a gente tem dentro das diretrizes brasileiras de hipertensão arterial mais atuais. Então, olha só a complexidade, né? De uma questão que aparentemente é tranquila. Muitas pessoas erram esse tipo de questão porque respondem com base naquilo que elas acreditam, né? Não conhecem, de fato, a técnica de acordo com as diretrizes. Então, o meu objetivo aqui é te trazer o conhecimento, por isso eu já estou te trazendo a técnica de acordo com as diretrizes, porque agora vai ficar muito mais fácil você responder a questão. Quando você tem conhecimento, a resposta certa salta nos seus olhos. Então, vamos lá voltar para a questão para a gente finalmente chegar no gabarito. Primeiro, nós vamos ler todas as afirmativas para a gente depois analisar e chegar aqui na sequência mais correta, ok? Proceder a deflação lentamente numa velocidade de 2 milímetros de mercúrio por segundo. Depois, a gente tem colocar o manguito sem deixar folgas 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital. Estimar o nível da pressão arterial sistórica pela palpação do pulso radial. Informar os valores de pressões arteriais obtidos para o paciente. inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 milímetros de mercúrio o nível estimado da pressão arterial sistólica obtido pela palpação. A gente viu que a primeira etapa dentro da técnica é o que? É determinar a circunferência do braço do paciente, né? Porque depois que a gente determinou essa circunferência do braço do paciente a gente vai selecionar o manguito adequado ali para o paciente para o braço do paciente. A gente viu que não tem uma alternativa falando sobre a determinação da circunferência do braço mas a gente tem aqui já a alternativa falando sobre colocar o manguito sem deixar folgas 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital. Então aqui já seria a primeira etapa considerando o que a gente tem aqui nessas alternativas. As outras afirmativas a gente vê que são etapas posteriores, né? Então aqui a gente está no começo da técnica, tá? Então a primeira etapa é colocar o manguito ali na posição correta, tá? A gente viu que depois disso a gente faz a centralização do manguito no braço do paciente, né? A gente faz também depois a estimativa do nível da pressão arterial sistórica pela palpação do pulso radial. E a gente viu que tem aqui a próxima etapa logo abaixo estimar o nível da pressão arterial sistórica pela palpação do pulso radial. Então aqui seria a próxima etapa, né? Depois disso o que a gente vai fazer? A gente vai palpar a artéria brachial na fossa cubital e vai colocar ali o diafragma o diafragma do estetoscópio, né? Na sequência a gente vai fazer o que? A gente já vai inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 milímetros do nível estimado da pressão arterial sistórica, né? que a gente teve lá na palpação e a gente viu que tem essa opção aqui, ó que seria o terceiro passo, tá? Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 milímetros de mercúrio o nível estimado da pressão arterial sistórica obtido lá pela palpação, beleza? Depois disso o que a gente vai fazer? A gente vai proceder a deflação lentamente então a gente vai desinflar o manguito, né? Na velocidade de 2 milímetros de mercúrio por segundo e a gente viu aqui que tem essa opção então a quarta etapa aqui dentro das alternativas é proceder a deflação lentamente na velocidade de 2 milímetros de mercúrio por segundo depois disso a gente vai fazer a determinação dos valores da pressão arterial pelo método auscultatório então a gente vai escutar os sons, né? que correspondem ali a fase 1 e a fase 5 de Korotkoff e aí depois disso o que a gente vai fazer? a gente vai informar os valores de pressões arteriais obtidos para o paciente que no caso aqui vai ser o quinto passo, tá? então se você sabe a técnica a sequência lógica ali das diretrizes você consegue responder essa questão olhando aqui a sequência que a gente determinou nós vamos ver que o gabarito dessa questão é a alternativa C, tá? então é uma questão que aparentemente é simples se você for pensar em respondê-la com base naquilo que você acredita mas aí você tem grande chance de errar, tá? esse tipo de questão requer conhecimento do candidato sobre a referência que a banca está utilizando que no caso aqui são as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial mais atuais então com essa questão você já teve aí uma ótima revisão da técnica de aferição da pressão arterial mas como eu falei para você lá no nosso ebook sobre sinais vitais você tem muito mais conteúdos e você vai conseguir estudar esse tema de forma completa vai poder resolver mais questões então vai para o nosso site conheça também o nosso material acesse agora enfrenteenformagem.com.br este é o site da sua aprovação se você gostou desse vídeo já deixa aí o seu like curte, comenta compartilha com seus amigos e já se inscreve no canal para não perder os próximos um beijo e até a nossa próxima videoaula Tchau 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 Tchau